Atenção, partida para a prova especial Narvik. Hayato já veio para adianteiros, outros três escassamente separados. E o Solemio por dentro vai segundo, Nobre Patriota corre terceiro, último isotônico. Vão entrando assim pela seta dos 2600 metros finais. Hayato é o ponteiro, traz vantagem. Aqui por fora, Nobre Patriota tomou o segundo e o Solemio terceiro, isotônico tenta ganhar terreno para buscar o terceiro. Já vão assim cruzando os 2400. Hayato, Nobre Patriota e o Solemio, isotônico, os quatro cruzam os 2200 metros finais. Hayato, Nobre Patriota, isotônico busca o terceiro com o Solemio. Hayato, vão cruzar o disco na primeira volta. Hayato, Nobre Patriota e o Solemio, isotônico, sem alterações de monto. Hayato, Nobre Patriota e o Solemio, isotônico. Nesse ritmo, 1800 finais. Hayato, três e quatro corpos. Nobre Patriota, meio corpo para o Solemio. Agora outra vez um corpo, último isotônico, agora por fora. Hayato, entraram pelos 1700, vão entrar pela reta oposta. Hayato, Nobre Patriota e o Solemio, isotônico, sem alterações, desde a largada. Cruzaram os 1600, Hayato, três e quatro. Em segundo, Nobre Patriota e o Solemio em terceiro, último isotônico. Vão para os 1500, Hayato, três e quatro. Nobre Patriota e o Solemio, isotônico. Vão assim, nesse ritmo, para os 1400 metros finais. Hayato na ponta, Nobre Patriota já acostado por dentro pelo Il Solemio, último isotônico. Vão assim para os 1300, Hayato, Nobre Patriota, pescoço desse para Il Solemio, último isotônico. Vão assim descer a primeira parte da grande curva, na ponta Hayato, dois e três. E o Solemio busca com o Nobre Patriota o segundo e vai mantendo este o segundo. Último isotônico, já cruza uns 1000 metros. Os Hayato, Nobre Patriota e o Solemio, mais uma estocada. Já é a terceira para tentar o segundo, último isotônico. Cruzaram os 900, Hayato, Nobre Patriota sacudido. Em terceiro, o Solemio, isotônico, mais perto desse em último. Vão para a segunda parte da curva. Hayato é o ponteiro, trazendo um gol em primeiro. Nobre Patriota sempre sacudido em segundo. E o Solemio, isotônico, escassamente separados. Compor numa curva de chegada da prova especial na Vick, um cavalaço do Faxina. Entraram pela régua final, na ponta está Hayato, trazendo o Nobre Patriota em segundo. E o Solemio pelo lado de fora, em terceiro, isotônico, em último. Cruzaram a seta dos 400, Hayato na ponta. E o Solemio agora pegou carreira pelo lado de fora, toma na segunda vez. Buscar o primeiro lugar. Hayato na ponta e o Solemio carrega Hayato. Hayato, um corpo em meio, dois. E o Solemio em segundo, Nobre Patriota em terceiro, último, isotônico. Vão para o 150, Hayato na ponta, dois e três. E o Solemio, segundo. Vão para o painel, Hayato e o Solemio. Hayato e o Solemio. Hayato e o Solemio. Hayato e o Solemio. Cruzar a faixa final. Jair Bala. É. É.